Olá meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Primeiramente pessoal, desejar a todos um feliz 2023, a vida de cada um que seja melhor que 2022, né? Que a gente possa conseguir atingir nossos objetivos cada um com seus planos, com seus sonhos e suas expectativas para esse novo ano que começa. Bom, eu estou aqui em Medvede Taiga, como vocês podem ver, estou aqui para dar uma conferida na reserva como que ficou depois da última atualização que nós tivemos aqui no jogo. Eu vou fazer isso em outras reservas também e consegui, cara, consegui uns sabates bem interessantes aqui nesses dias que eu fiquei caçando. Vou compartilhar esse momento com vocês. Show de bola! Epa! O! pode não pode não pode não pode não é a fi da mãe deu tempo o salve de hoje para o João Augusto salve para o Nildo Lopes e também para o Diogo Francisco 01 Gamer abraço a todos vocês muito obrigado pela participação e olha isso aqui cara o malhado classe 8 o que show de bola agora dá uma olhada do peso e confere o peso confere o peso do danado um belezura ele tava por aqui agora a pouco corrida já pensou um diamante de alce malhado só vai ser top demais em muito difícil mas eu nunca se sabe né vou ver se eu acho esse pote de ouro no final do arco-íris o bonitão passou correndo por mim aqui cara eu consigo pegar ele e aí ó é um level 4 mano ele não tem troféu e aí ó e e ele vai voltar certeza e vai voltar vai passar correndo aqui de novo oi oi lelão e foi disparo bom ainda a nossa foi disparo bom eu falei que ele ia voltar correndo ele fica dentro dessa ilha dentro dessa ilhasinha aqui onde eu tô aqui ó ele não sai dessa ilha aqui é o bonitão é a cor de um cachorro e aí mais um alce malhado para minha coleção e eu eu queria um diamante cara porque esse malhado aqui embora faz um tempinho já que eu não acho acho que isso aqui já é se eu não me engano o terceiro só só de macho fêmea eu acho que eu tenho umas três fêmeas também malhado e até um bonitão ali pelo menos level 4 ele é cara vou dar uma olhada nos porco primeiro o porquinho nada interessante os que é um level 3 eu falei ó e tem troféu para diamante a desgrama e a bonita sagalhada fim e dá para ter esperança ó e já morreu e já desmontou e para quem já pegou um level 4 diamante não custa acreditar lá e hoje eu tô vendo ó ó a belezura é mais um diamante de alce level 4 carro e 281 eu tava com troféu muito bom mesmo Dá uma conferida aqui na pontuação dele 13 pontos de cada lado Comprimento das palmas 50.5 de cada lado Bom Uma largura 19.3 Diamante Não posso esquecer de estar com a estermizada Já estava esquecendo Muito bem Ui, o bicho está bravo Olha que da hora Oh, oh, oh Ah, danado, bravinho Vai embora Não vai não Ixi, bonito Agora aqui em Taiga Nós temos o Tetras Grande A maioria de vocês já viram O animal que eu Junto com Juntamente Com o Galo Lira São duas aves Que eu acho Muito bonitas Aqui dentro do jogo Já tive a sorte Já tive a sorte de achar O diamante dos dois Vocês já viram A animação do Lin se caçando Da hora que ficou Cara Você viu Ele vai achar alguma coisa Aqui Ele está procurando Achou Olha lá Olha que da hora Tem outra Tem outra animação Não é só essa não Ele faz mais coisa Agora Aí, olha Essa aí Aí tem Olha lá Olha que muito louco Ele fica procurando Na neve Olha lá Que da hora Aí ele age Ah, sacanagem Eu vou esperar ele O cara recuperar o fôlego Aqui Para me matar Esse da hora Cara Ele levou o tiro E continuou comendo Esse aí Estava com fome mesmo Caramba É Não consegui pegar Exatamente Como eu queria Ah Perdi Boa Deu tempo Ainda De salvar 4.30 É Com certeza Essa reserva Aqui Não é A reserva Indicada Para se caçar O tetras É Muito mais Mais fácil Caçar o tetras Lá em Revontule Aqui É embaçado Caçar esse Bisco Rapaz Olha isso Mais um Possível Diamante De alce Agora Um level 5 Cara Do mesmo Lago Que eu peguei O level 4 Diamante Esse macho Level 5 Aqui Eu acredito Que ele não Deva dar Diamante Não Cara Porque ele Está Com 290 De 237 Então Está Bem Baixo O troféu Dele Para um Level 5 O outro Não fugiu Que da hora Esse aí Deu um pulmão Só Recolheu Level 5 Primeiro Ó Deu a impressão Que estava Meio largo Mas não Está Não Está Meio Estreito Acho que Isso aqui Não Dá Diamante Não Não Dá Mesmo Nossa Bem Baixo De 230 E pouco Deu 237 Eu acho 259 A 290 Bem Baixo Essa galhada Aqui Galhada E no Level 4 Peguei 2 Level 4 Diamante Depois Da atualização E esse Primeiro Level 5 Que eu achei Que deu Ouro E os 2 Level 4 2 Level 4 Diamante Já E o Level 5 Não Deu Diamante Número De pontas 10 Cada lado É pouco A largura De 20 7 E o Comprimento De 42 87 Vou Comparar Com o Outro Esse Level 4 Aqui Se bobear Tem um Troféu Maior Que aquele Level 5 Olha Aqui Ah não Não Deu Não Deu Menos Aí Também Já É Demais 243 Mas Tem mais Pontas Olha Aquilo Ali Oh Oh Que Belezura Do Pai Caramba Eu procurando Uma Fêmea Que o Possível Animal Raro Olha O Que Eu Acho Deitadinho Quietinho Ali Cara Muita Calma Nessa Hora Ah Danadinho I Verazura Deixa eu Recolher Aqui Oh Bonito 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 Detrás Diamante E Show De Logo 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 Não Correr O Risco De Esquecer Dá Um Close No Bicho Bonito Cara Eu Acho Esse Animal Que Muito Bonito Já Falei Né Junto Com Galo Lira Duas Aves Muito Bonitas Nesse Jogo Aqui Está Está Aqui Lateralmente Na Uma Posição Aqui De 140 Metros Então Está Pedindo É Só Parar Bonito Muito Obrigado E Taca Ali Fumaça Aí Já Perdeu Vida Urção Mítico Fumacenta Rudzik .50 Atravessa Os Dois Pulmão Do Urso 140 Metros Mítico Ó Mais Um Mítico Nossa Que Show Coração Do Urso Boa Cabeça Consegui Acertar Ai Caramba Ó Ocre Esse aqui Eu já tinha Pegado Já Tinha Achado Esse Ocre Que Eu já Peguei Pardo E Pardo Aqui O Bonitão Mais Um Alce Malhado Para Minha Coleção Já Tenho Alguns Desse Capturado No Dia 28 Do 12 2022 4 E 21 Da Manhã Esse aqui É o Calda Branca Malhado Ficou faltando Colocar ele Aqui no Casarão Também Esse aqui Foi Capturado No Dia 11 Do 12 2022 22 22 As Três Horas Da Manhã Esse Aqui É o Meu Casarão Só De Peles Claras Que Eu Falei Já Tinha Falado Antes Albinos E Leucismo Eu Vou Colocar Aqui Cara Eu Tenho Os Branquinhos Pra Colocar Aqueles Casarão Aqui 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 Não Tem Espaço Ó Meu Último Antilocapra Albino Faltava Colocar Aqui Também Capturado No Dia 9 Do 10 Faltava Colocar Ele Aqui No Casarão Essa Aqui É a Rena Albina Foi Capturada No Dia 22 Do 11 2022 22 22 20 Da Manhã E Aqui A Feminha De Calda Branca Capturado No Dia 24 Do 12 2022 1 53 Da Manhã Esse Aqui O Tetrazi Grande Capturado No Dia 2 Do 1 De 2023 O Primeiro Diamante De 2023 Capturado No Dia 4 Do Troféu 4 4.7 Capturado As 2 18 Da Manhã Ali Em Cima O Alce Esse Foi O Último Último Diamante De 2022 Capturado No Dia 29 Do 12 2 2 55 Da Manhã Troféu De 281 Esse Aqui É O Peru Selvagem Capturado No Dia 9 Do 12 2022 As 8 20 Da Noite Foi Capturado Isso Aqui Na Nova Reserva Lá Do New England Ficou Faltando Colocar Aqui Também Então Meus Amigos É Isso Esse Foi O Vídeo De Hoje É Eu Confesso Para Vocês Que Aqui No Meu Casarão De Diamantes Para Plataformas Para Colocar Animais De Porte Médio E Grande Já Está Acabando Eu Acho Que Devo Ter Aqui Talvez Acho Que Umas Duas Que De Para Colocar Animais De Médio E Grande Porte O Resto Eu Tenho Aqui Tudo Para Animais Pequenos E Ou Eu Faço Montagem De Múltiplos Pego Alguns Animais Aqui Faço Montagem De Múltiplos Ou Eu Monto Um Outro Casarão Para Mim Show De Bola Rapaziada Muito Obrigado A Todos Vocês Por Assistirem Obrigado Pelo Carinho De Sempre A Gente Se Encontra Em Outros Vídeos Ao Longo Desse Ano 2023 Vamos Continuar Caçada Aqui No The Hunter Call The War Enquanto A Gente Estiver Se Divertindo A Gente Vai Jogando Muito Obrigado Fiquem Sempre Com Deus A Gente Se Encontra Numa Próxima Oportunidade Até Até Lá Tchau